E aí E aí Agora é macho ou fêmea? Acho que é fêmea, né? Acho que é muito difícil, hein? Acho que o que ele vai lá e pra cá Ela é fêmea Eu acho que é um canecinho de povo aqui me olhando E aí Vamos ali, amor, ver o trato Não, só ali na ponta Tá aqui, tá lá em cima, tá aqui E aí Elefante Tá aqui 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 Vamos lá Tchau 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 Põe lá nevex! Vai embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai partir de um coelhaca Olha Vai ver pomba ali O elefante andando, grandão. O elefante, filha. Vamos lá, hein, vamos lá, hein, vamos lá ver. O elefante, filha. 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 Olha, princesa. Olá, Emily. Olha só pra ele. Segura esse, não. Oxô! Ele tá aqui, Oxô. Tchau! Tchau, Oxô! Então, é algo só gostando. Tchau, filho. Olha o outro! Olha! Olha, ele saiu! Olha, o que show? Ali... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ANIMA Viu o bolo de perto da talada? Aيع goto? Gost pergi? Gostsee? Tá gostoso, então vamos lá, vamos embora. Dê cá pra ele e fala tchau meu, fala tchau tchau, tá indo embora, fala pra ele. Fala, tô indo embora, tchau tchau, fica aí você. Tá vendo? Tia, 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 você tá vindo, tia. Fica aí você, tchau, fica aí você, fica. Fica aí você. Repara. Impeci no começo que a gente viu. A gente está aqui no pé que eu vou fazer. Não é? Que bonita. Não é bonita? Não é bonita? É bonita, é? É bonita. É bonita. Não é bonita. Só fica olhando o seu cara. Estou ficando olhando para ver se alguém entra. Ela está filmando assim. Vem, vem, vem. Vem alguém aqui. Cadê a mãe? Não, está filmando. Olha lá, Emily do carinho do vampiro. Ai, que sorriso lindo. Que sorriso lindo. Vitor. Queria cantar a madre o seu especialista. Certo? Obrigado.